Com o argumento de incentivar o emprego para pessoas de 18 a 29 anos ou com mais de 55 anos de idade, a medida provisória do contrato verde-amarelo reduziu os encargos trabalhistas e previdenciários para a contratação de novos trabalhadores urbanos e rurais nessas duas faixas etárias. A proposta foi aprovada pela Câmara com alterações. Mas por falta de acordo entre os líderes, não foi votada pelo Senado e acabou sendo revogada pelo presidente da República. Bolsonaro deve editar uma nova versão da medida provisória. Essa medida provisória, ao criar a carteira verde-amarela e permitir a contratação de jovens, estabelece um princípio que nós não podemos aceitar, que o legislado não vale mais nada, que o acordado se sobrepõe ao legislado. Como fica a relação entre capital e trabalho se não tiver mais regras para pautar as negociações? O Estado Democrático e Direito precisa ter normas e regras que aperfeiçoem o sistema entre a negociação entre capital e o mundo do trabalho. Essa medida provisória, portanto, não deverá ser reeditada. É um desserviço ao país e ela só retira mais direitos dos trabalhadores. Foi uma MP muito debatida, ficou muito bem colocada, dando, inclusive, oportunidade a jovens que têm dificuldade no mercado de trabalhar, a poder estar trabalhando nesse segmento. Então, nesse interim, entendo que é de suma importância a medida provisória 905 e foi muito bem debatida. O que não podemos nesse momento agora é fazer de uma crise política ser mais importante do que essa epidemia, que vai gerar uma crise sem precedentes, uma quebradeira, uma dificuldade muito grande, que não é culpa do governo, não é culpa do Congresso, mas o momento de a gente trabalhar junto e ficarmos juntos para o bem do país.